E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje trazeram mais um vídeo muito top pra vocês Poco M3, mano, ranqueado da Free Fire no ultra alto FPS, muita gente pediu esse vídeo desse aparelho aqui que é realmente um aparelho muito bom, conta com Snapdragon 632, beleza, 4GB de memória RAM, 6.000 mAh de bateria esse aparelho que há pouco mais a Xiaomi fizeram, realmente tá sensacional, mano, dá pra bater de frente com várias marcas aí Samsung, LG, Motorola, então bora que bora, tropa, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo me segue lá no Instagram, arroba Texel Smart pra você jogar o meu x-treiro insano, beleza, minha tropinha e confere o vídeo que tá top demais, beleza, realmente é um excelente aparelho, vocês vão ver aí no vídeo de hoje então confere o vídeo que tá muito top mesmo, tamo junto é nóis derrubando um ali derrubando um ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí e já dei capa nele mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí e foi tudo tá ligado só dois tiros E aí 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 Tá aqui, ó Tá na coco Não dá, hein, mano Boa Pedrinha é muito sano, mano Tá aí, troca Bora pra cima, bora aqui, bora Toma aí Deixa eu mandar aqui pra ele Brincar mais que a brincar Descara Caraca, a gente manda o seleno Doida aí Derrubei um Caraca, eu até te vi seu cara aí Puxa aí, mano O que eu tô fazendo é muito bom Derrubei um Dei capa nele Boa, minha tropa Boa, minha tropa Eita aí Oxi, tem outro Ah, tem outro Vai finalizar Salvo um Tá um Vai, meu Boa, boa Vai por aí Vai, menino Matou, pula É isso aí, tropa Salvou a lenda Amanhã Amanhã tu prefere Ei, Vinizinho Tu prefere jogar Campo de tarde Ou à noite Não, marquei o cara lá Não, tô dizendo Tu prefere jogar Campo à noite Ou à tarde Porque amanhã Eu vou ter campo de todo Correu, correu Esse cara faz de fora Lindo a fora Meu Deus Um cara lá em Farc de fora Acho que deve estar em cima Guarita, guarita Não, deixa eu salvar Deixa eu salvar Derrubei ele Bora, bora, bora Tem gel Puxa Sai de comigo Dei capa nele Matei Boa, tropa Isso aí, mano Isso aí Os moleques São prodígio Eu sei Dei capa 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 Ai, direita Acosta aí Conte seu, mãe Dei capa Dei capa Dei capa Dei capa Dei capa Eu tô mesmo Vou trocar Pode pegar o loot Tô metido De algum lugar Me dá kit aí Ah, eu vi Eu vi lá Eu vi lá Calma Cuidado que tem Casa verde Caraca, mano Caraca, mano Calma Aí, ó Dei capa 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 Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo Eu tô sem gelo Ah, a carinha tá negativo aqui, mano Da direita Vai pegar suas costas Aí, tá de caminhão Mostro Cuidado Galerinha, esse foi o vídeo Com pouco M3 Esse aparelho aqui Que tem um ótimo custo-benefício Ele tá custando em média Aí, R$1.200 Então é um aparelho bem legal Tem 6.000 mAh de bateria Você vai jogar Que vai esquecer Neste aparelho aqui, beleza? Esquecer de carregar Realmente é um aparelho muito bom Tem uma autonomia muito boa Ele conta aí com o Snapdragon 632 Que é um processador, assim Bem econômico mesmo Você vai conseguir jogar no Ultra Tranquilamente aí Ultra Ultra FPS 60 FPS aí, tranquilo Beleza? É um ótimo custo-benefício Eu vou deixar o link aí Pra você comprar na descrição do vídeo E realmente é excelente Tem um bom tamanho de tela Tem uma boa pegada Uma boa sensibilidade Alto-falante Estéreo Como vocês podem ver Realmente é um aparelho excelente Pra você jogar Free Fire Beleza? Então, mano Deixa o like no vídeo Inscreva-se no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo Tamo junto é nóis, mano Bora que bora Até começar a partir daqui Sem querer Valeu, Trapinho Até o próximo vídeo Fui!